Nunca existirão MCs como esses e nesse vídeo veremos alguns MCs que são únicos e cada um tem o seu diferencial e com certeza eles são os melhores na sua modalidade, eles dominam e acho bem difícil surgir MCs que dominem tanto uma modalidade como por exemplo o Jafar e o Kant, os caras manjam muito dos trocadilhos e até hoje não surgiu nenhum MC que alcance o nível deles. O Dudu, o Jaya que são MCs que manjam do flow também, que sabem encaixar certinho em qualquer beat tá ligado? E os caras são diferenciados e com certeza são alguns dos melhores na sua modalidade, ou seja, cada MC tem seu diferencial tá ligado? Tem o seu ponto forte e isso que faz deles únicos e já diz aí qual o seu MC favorito que você mais curte e o porquê você gosta tanto dele, qual que é o diferencial, qual a modalidade e tudo mais. O que você tá entretendo? Falou que passa visão, amigo eu só lamento, pois nessa batalha pra mim você é só um passatempo e só passa passada, só sente diversão. Quis falar do meu corre, mas é um vacilão, por isso de nacional você passa sufoco, que não faz merda nenhuma fala do corre dos outros. Por isso se acostuma, fala de mim quando de vitória cê tiver uma, por isso que cê fala sabe que a poesia é só papelão, mas pergunta pro morador, o que que significa um papelão nessa parada? Porque a sua mente periférica não é só uma montada, entendeu? É poesia, pra você é papelão, pra eles é moradia. Então levanta a mão, senta a bota pra tremer, amigo, ainda dá tempo de correr, senta a bota de lutar, então pode dar fuga. Preparado, humilde, como se fosse o seu madruga, pegando a voz pra cada um. Cê pode ir pra, mas como Chaves na batalha, agora cê vai chorar, entendeu? Cê dá mancada, porque como ele hoje eu te recebo com uma pancada. Então volta pra casa, falando de desenho, mas você é fraco, eu pago, por isso que eu desenho. E a quebrada é tudo que eu tenho, e eu faço a lírica que bate no coração de quem vem de onde eu venho. Isso você não tem, isso você não faz, treina muito pra ver se um dia cê é capaz. Eu perdi o nacional porque me emocionei, treinei, treinei, treinei e mudei essa lei. Então parceiro, não tem mancada, esse ano não tem emoção nem perdão, só tem porrada. O cara que me copia, ora somando, vê se me entenda. Esse fogão que cê tá fazendo fazia, quando você era o gordinho do raio da penha. Na batalha da praia, quando babava meu saco e nem sabia encaixar no beat. Eu falo assim, que hoje passa de barreto, mas antigamente falava tudo por favor, chama no beat. Primeiro nunca chamei full beat, e olha só mano, da liça eu vou te dizer. É que nessa parte da mancha viola, só nessa parada eu vou explicar pra você. Mano, é que cê se acha o mais falda, mano, essa é que é parada. Mas quando eu te dei um pau no barrigo, dá pra em cima do treco, você não fez nada. Você não me deu um pau no barrigo, mano, lembra essa resenha que eu vou te explicar. O Gidea tava lá, quando cê perdeu lá na primeira fase, na final cê não dava pra disputar. Isso é muito ágil, cê não me deu um lombar e não ganhei um. Só me ganhando na batalha de dupla, que o resultado foi duvidoso e não foi de um homem. Eu tenho um pau no tempo, só que é tipo assim, eu ganhei você dentro do seu pai e você sai um puto porro. Meus amigos, não gostaria de rir. Ei, mano, sabe que seu cara, que ele sempre tem que arranjar um problema. Meus amigos, nunca votam em mim, você quer levar os seus, quando eles votam em você, você fala, valeu a pena. Te esperava no nacional desse ano, esse é o firmo. Mas já que não deu, eu te mato, é antes mesmo. Dá nada, cê sabe, meu mano, é sem besteira. E a rima do desafio cê mandou, foi sexta-feira. Lá na estação, cadê sua inovação? E no final, meu truta, cê ficou na canção. E não adianta nada, meu mano, deixa eu te ficar na partida. Quer desafio, esse é o último da sua filha. Esperava no nacional, mas um caminhão só. Não desmerece o Brasil, é que tem muito MC melhor. Então pode aí, mano, tem que isolou. Espero o nacional, a eliminatória ainda nem chegou. Então, calma aí, será que senhora sabe, né, mano, que eu chego no corpo? Tem que ter a base pra poder almejar o topo. Coisa que você não entende, pois não tem habilidade. Pois ele tem zero talento, então eu quero curar. Cala tua boca, cê sabe o rima até amanhã. Brasília tem muito moleque bom e eles são meu fã. Cala tua boca, cê sabe, mano, o seu papo é bem. E hoje em dia eu honro tudo que eu sei. Eu tenho vários fãs em Brasília, vim do Rio Grande do Sul. Zen, Cint, Alves, Subunonô. Mando tomar no cu. Aê, 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 olha como o cara que se desmascara. Pra quem tomar no cu, como que eu vou roubar a profissão do cara? Aê, cê tá ligado? Meu mano, cê tomou no cu. No final também tem muito melhor nesse no sul. Aê, ele quer falar de cu. Esse cara acha que avança? Ataque de adulto, resposta de criança. Essa cara, não ficou a diferença. Nessa batalha você não replica na sentença. Aê, eu mando aqui meu chegado. Você tá falando que cê representa seu estado? Meu mano é de criança, mesmo assim eu vou sem dó. Representa o todo adulto e muito mais PMO. Muito mais PMO, vou chegar aqui bom além. PMO também criança, a diferença é que ele rima bem. Hoje que eu fui em Fortaleza no momento, eu vi o seu potencial e o seu crescimento. Mas chegou lá na mesa, eu notei o teu sustento. Esse menino me serviu, mas foi só de alimento. Sinceramente, aqui cê é um moleque. Vou te bater mais do que eu te bati no Lylee Black. Só pra você saber, é o título, você é ridículo. Cê vai rimar bem? Até a chuva chegou. Chegou, desanima. Até a chuva tá caindo o teu nível e tua rima. Encontra o que é isso, você é incomum. Eu fui o teu sustento e por que tá de um a um? Aí, isso daqui não é figueirense. Aquele pão que tu levou na liga cearense. Tu vai tá doado quase, mas que coincidência também foi na primeira fase. Na primeira fase e depois? Como tá um a um? Agora vai ser dois. O pé é o meu paciente porque eu te ganho agora. Sinceramente, o teu nível aqui só evapora. Nossa, agora é dois. Eu vou ficar é tudo. Parabéns, salve. Autoestima é tudo. Autoestima é tudo sim, neném. Cê sabe, né, meu mano? Confiança é também. Agora vai ser dois. Eu sou assim, loucão. Depois dessa batalha, tu vira o fome e a fusão. O que é isso? Pois eu sou. O que é isso? 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 Veja o Fosseiro, aqui tu se fudeu, respeita que é cancaço virando monstro do Zé. é seu poder de ataque, só que você é capacho, atacou e esqueceu que tem cartas virada pra baixo. vou! 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 quando eu te deixo separado, porque cê sabe mano que cê nunca admira, você é o Yugi, não sou principal mas sou foda, eu sou o Kira. É sim, sempre eu faço pela família Carta pra baixo, eu sou trap, eu sou armadilha É uma carta fácil que eu venho derrotar É armadilha, só que eu sempre tô aqui, eu sou o menino Armadilha de comédia, Jeya passa sorrindo É o jeito que você pega, já percebeu que Jeya luta e te mata É sim, você passa sorrindo, mas não finja Eu te mato sorrindo aqui na frente, eu sou um ninja Então para, infelizmente você não vinga É que vindo seu sorriso, me chame de coringa Essa coringa é ninja, eu tô falando Falou que é cacaxe, só ganha me copiando Tenta saber, não adianta que ela veio pra matar você Engraçado, mas o que eu não decoro Cacaxe é avançado, copio e aprimoro Ele tá mentindo que é fictício Não tem como aprimorar um bagulho que veio do início Cê tem demícia, não tem como aprimorar Porque Jeya que tem a essência Vem de vitória, conhece vitória esse idiota Vem o professor Gonçalo, eu te apresento a derrota Então fica no verdade, irmão É dois ensinando esse cara, o que é improvisação Vem do espírito santo, não se linda Seu espírito hoje morre e o seu santo não te ajuda Então fica no verdade, você acaba pra caralho Não vai me ganhar nem com essa gastação Cê foi pro nacional, eu sei agora Irmão, infelizmente hoje, cê não tô lá fora Te apresento a derrota sem caô Acho que nem preciso Geração de Orochi já se apresentou Então, o principal Orochi pode crer Coelho aprende a bater Hoje eu ensino a bater Até em Belém, só que eu volto, parceiro Eu não me revolto com você, parceiro Aqui não me desconta Cê não vai me ganhar Não tem capacidade Deixo tudo pra você Eu conto com a minha habilidade Cê já funciona bem Pode ter sua zima não é boa Nem no ganha nem com Deus E o pessoal, a vida não pode ser Pode passar do eterno Pro Espírito Santo, de modo pro inferno Cê ainda vai me ganhar A tua cabeça preta Pro Espírito Santo Hoje eu te apresento capeta Se você tá indo atrás Do Espírito Santo Hoje eu tô baixado, satanás Por sua presença Aí você na feira Eu sou perora pra tacar ela É muito estranha Na moral Sai da linha pelo amor Maior lixo, todo lixo é o nosso povo Mas na moral, perdeu a linha, espírito santo nasceu flor São Gonçalo nasceu florzinha Sente, novamente, se liga crente Que eu tô no ma... bala no pente Eles aplaudiram isso, ele foi pro fundo do poço Embaroeta e talarico perde o pescoço Já era maluco, o seu papo é torto Hoje eu vou retalhar, não só ele é todo cor Se liga otário, na rima eu tô na fé Talarico na rima perde o pescoço, otário perde a mulher Motherfuck, Steve Hawks, Steve Jobs, tudo no blood job Só que nessa aí, você é só ramela Porque eu sou de quebrada, o seu pau hoje para na sua goela Não sei de como é que o pai são fodido E não mexem com o bandido Não para na goela, fela, pera de espinquela Tô de tênis de chinela, minha casa na amarela Pode crer, pera, fela, ó, seu Zé Ruela Vou comer tua mulher lá na minha casa amarela Pode falar assim não, deixa que eu faço improvisação Foda-se você também, eu faço free, tá falando da minha? Toma cuidado aí, Naui Quem que tem? Freestyle mais de cem Naui pegou tua mulher também Foda-se Foda-se você também, tá ligado o Tru Se ele pega a minha mina, eu arranco os dreads e enfio no seu cu Pão no cu Pão, pão, pão Você sabe que só vai ter triplo Só porque você é tão feio Eu queria pegar, eu não te aceito nem no Facebook Você tá ligado que eu digo nessa fita, mandando não adianta comigo É quando você tá fugido, moleque que eu sigo rimando e você fica perdido Caraca, agora no Freestyle você tá ligado que você é na gol Sua filha safadinha me mandou com o beat lá no Facebook Só que a minha mina viu o primeiro e bloqueou Mas tá um bagulho muito doido, meu mano Porque se liga, eu sou inteligente Eu prefiro minha mina que pelo menos é minha mina pendente E você que foi? Pegou minha prima firmeza, cê sabe o seu cu Aí ele falou Ê gata, me mandou o nude E cê pai mandou o nude pra ela E sabe que eu sigo nessa vida, meu mano Pesado, pique em splash Foi mandar o nude pra minha prima E ela falou Ô Johnny, liga o flash É mole, é mole, falou Eu falei, ó, vou esperar o beat virar Eu liguei pra tua prima e falei Vou mandar um nude pra você Mandei foto da minha pica Você falou Mandou, mandou, deixa eu ver, deixa eu ver E chegou o fim de mais um vídeo, família Espero que vocês tenham gostado E caso vocês tenham curtido Deixa aquele like e compartilha pra geral Que vai ajudar muito Mas muito mesmo o canal Vai crescer ainda mais E chegar a um patamar muito mais elevado Nunca existirão MCs iguais a esses MCs únicos que dominam alguma modalidade Dentro das batalhas Como por exemplo Flow, gastação, trocadilhos, speed flow Entre várias outras modalidades Que esses MCs dominam E isso faz deles únicos E eu acho que vai demorar um bom tempo Pra surgir uma nova safra de MCs Que domine tão bem essa modalidade Porque os MCs de hoje em dia São muito, mas muito bons mesmo Parece que os caras já nascem com o dom, tá ligado? O dom do trocadilho, do flow, tá ligado? Talvez ele nasça com o dom Ou talvez seja muito treinamento E dedicação deles E diz aí qual o seu MC favorito E o porquê você curte tanto ele